Olá pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de aves exóticas da região do lago, Rio de Janeiro. Pessoal, passando para vocês aí, o passo a passo, como você deve fazer, ao receber, para você fazer uma denúncia, vocês amigos aí do canal, amigos do Instagram, do Facebook, nós não tínhamos página no Facebook, criamos agora para fazer uma denúncia, porque tem um camarada aí se passando por mim, vendendo aves silvestres, coisa que aqui a gente não faz, oferecendo aves pelas redes sociais aí, se passando por nós aqui. Pessoal, vocês denunciam, aí vai estar o passo a passo, como você deve fazer isso aí, ajuda a gente aí, porque nós temos um caráter a ser preservado, nós somos pessoas que não somos 100% corretos, podemos dizer assim, mas nós prezamos a honestidade, prezamos a coisa certa, né? Então, denuncia, isso aí é uma pilantragem, pessoas passando por nós, e nas redes sociais isso é muito comum. Então, pessoal, ajuda a gente aí, denuncia, tá bom? E passo a passo aí, denuncia mesmo, tá? Porque isso não pode estar acontecendo, vocês querem adquirir alguma ave, querem alguma ajuda, alguma orientação, ligue para mim, vai lá no canal, pega, né, entra em contato com a gente, conversa comigo, vocês sabem como é que eu sou, sabem o meu jeito, já sabem como é que, né, vocês já me conhecem, então não caia em cilada, tá, pessoal? Não caia em cilada, denuncia mesmo. Quero agradecer, pessoal, a Camila, lá do litoral de São Paulo, que ela ontem à noite, ela me passou lá uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando se era eu, e ela foi uma das responsáveis aí, denunciar esse camarada aí, ela recebeu uma proposta desse cara, querendo vender papagaio para ela, então, não caia nessa cilada. Muito obrigado você, Camila, tá? Por estar ajudando o nosso canal, e ajudando os nossos amigos aí, que estão assistindo a gente, ó, não cair nessa cilada, tá bom? Opa, beleza, irmão, ó, chegou esse, beleza? Ó. Opa, beleza, ó, super saudável. Isso é só um vídeozinho diferente, tá, só para que vocês não caia em golpe, né? Nas redes sociais a gente tem que ter muito cuidado, então, mais uma vez, quero agradecer a Camila, porque ela desconfiou, passou a mensagem para mim, e nós já estamos tomando providência. Então, não caia nessa cilada, e nós voltaremos a fazer vídeos normais a partir da manhã, tem novidade a partir da manhã, tá, pessoal? Esse vídeo é só para estar falando aí dessa denúncia que a gente está pedindo a vocês aí para colaborar com a gente e denunciar para valer, tá bom, pessoal? Isso aí, muito obrigado a todos vocês que acompanham nosso trabalho, muito obrigado de coração, vocês já fazem parte da família, podemos dizer assim, a maioria já me conhece, sabe do meu caráter, elogio nosso trabalho aqui, então, nós não podemos deixar um pilantra, entrar no nosso canal e fazer, bagunçar, podemos dizer assim, o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é com honestidade, com carinho, com amor, né? Junto com as aves. Aí, estou com a camisa aqui da Bia e do Blue, como sempre, né? Nós nos dedicamos uma vida toda, né? As nossas aves, viverão, vindo aí. Próximo vídeo, vocês vão ver como é que está lá o andamento do viverão, mas, ó, na hora de colocar a tela, na hora da inauguração, vocês vão estar presentes aí, não se inscrevam no canal, façam parte desse trabalho aí, você não pode ficar fora dela, tá bom? Um beijo para vocês, carinho aqui de coração, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí com o máximo de amigos que vocês tiverem, para não cair em cilada, não só através do nosso canal, mas por outros canais, de outros criadores também, né? Nós temos que ficar muito atentos, né, pessoal? Pessoal, o link para você denunciar, para você fazer essa denúncia aí, para você chamar a atenção dos seus amigos, está aí, no primeiro comentário fixado, e abaixo aí na descrição aí para vocês aí, seguirem passo a passo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Legendas por TIAGO ANDERSON